Essa estratégia antiga e pouco usada hoje em dia vai te fazer ganhar mais com o programa de afiliados do Google AdSense e eu vou te mostrar nesse vídeo. Meu nome é Gustavo Freitas e eu trabalho desde fevereiro de 2008 com o Google AdSense e blogs e vou compartilhar essa estratégia com você hoje. Para quem me segue no Instagram, o meu Instagram é o Gustavo Freitas Real. Ontem eu subi um house falando justamente sobre como era o mercado de Google AdSense e blogs quando eu entrei lá em 2008 e como é hoje e mostrei que de lá para cá o mercado se profissionalizou, lógico, cada vez pessoas entraram nesse meio com mais conhecimento, mas também aconteceu principalmente de uns anos para cá de muitas empresas entrarem para trabalhar com o Google AdSense. O que isso quer dizer? Quer dizer que entraram empresas com vários funcionários, alguns responsáveis por criar conteúdo, outros por trabalhar com a arbitragem de tráfego, ou seja, comprar tráfego por blog, outros trabalhar na otimização desses blogs para os anúncios, para o CTR aumentar e assim os ganhos também, etc. Então, entraram com grandes investimentos. Não entraram para investir 20, 30, 40 reais por dia em anúncio não. Entraram realmente para investir grande, ter um faturamento grande. Com isso, o mercado não só se profissionalizou, como está virando a cada dia mais um mercado empresarial com investimento muito alto. Então, para quem não é empresa e para quem não tem condições de fazer um investimento muito alto, é preciso usar de algumas estratégias para que consiga visitas. Porque o Google AdSense, para ganhar dinheiro em blogs, é visita, você tem que ter visitas no seu blog. Quanto mais visitas, teoricamente, podem ser maiores os seus ganhos. Claro, existem nichos melhores, etc., mas basicamente é isso. Quanto aos nichos, eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu revelo cinco nichos aí, que para mim são os melhores hoje, você pode depois procurar e dar uma analisada aí. Então, vamos lá. Qual é essa estratégia? Eu estou até com a página aqui do serviço. Eu vou falar serviço de e-mail marketing e Egoi, mas na verdade Egoi é muito mais que um serviço de e-mail marketing. Tem muito mais coisas aqui do que e-mail marketing, mas hoje eu vou focar aqui nessa estratégia de e-mail marketing. É o que pode te ajudar. Hoje, se você tem muito tráfego orgânico, você precisa capturar contatos. Eu venho falando sobre isso há muito tempo. E se você compra tráfego, faz a arbitragem, precisa ainda mais capturar contatos também. Porque essas pessoas chegam no seu blog, se não clicarem nos anúncios, vão embora. E era interessante se você capturasse elas para quê? Para você mandar uma sequência. Todo dia você programar, por exemplo, vem aqui no funil aqui do Egoi e programa. E todo dia você vai enviar um e-mail com um artigo diferente para essa pessoa. Ela vai entrar no seu site e quanto mais ela vai conhecendo o seu site, a tendência que ela clique nos anúncios é muito maior. E assim você vai ganhar mais dinheiro. Então você precisa capturar contatos. Para isso, você pode fazer essa captura, usar essa estratégia de várias maneiras. Uma maneira seria, por exemplo, muito utilizada hoje, criar um quiz. A pessoa vai respondendo uma, duas, três perguntas e depois abre um espaço para ela colocar o e-mail. O Egoi ele te dá. Então se você nem te atrai de ferramentas, ele te dá algumas ferramentas aqui para você criar uma página de captura. Outra maneira aqui, página de captura, formulários. Pode criar apenas o formulário para você colocar em uma página de captura em outra ferramenta, como por exemplo no elemento. E outra ferramenta que faça squeeze page aí, página de captura. Formulário WhatsApp. Eu até uso esse formulário WhatsApp no meu blog, no gustavofreides.net. Se você acessar, você vai ver que do lado direito aparece um botãozinho ali de WhatsApp. Se a pessoa clicar e preencher aqueles dados, ele vai entrar em contato direto com o WhatsApp meu. Então é uma maneira um pouco mais direta. Não captura, mas é uma maneira um pouco mais direta. Eu acho muito bom isso aí, por exemplo, para você colocar em uma página de vendas. Notificação push. Como eu falo, o Egoi não é só e-mail marketing. O Egoi também tem a notificação push e o web push, que também eu utilizo em alguns dos meus blogs. É interessantíssimo. Então além de capturar o e-mail, você pode capturar também aqui via web push. Mas eu vou ficar aqui na página de captura, só para você ter uma noção. Então aqui você clica em criar. Ele vai abrir aqui. Isso aqui é o quê? Uma página de captura, uma página. Página de obrigado. Geralmente a gente cria a página de captura. Depois que a pessoa coloca os dados, vai para uma página de obrigado, página de sucesso. Ou para outra página que você queira enviar. No meu caso aqui no... Olha aqui, o pulo do gato, tá? No meu caso aqui no AdSense, o que eu faço? Eu crio um anúncio e mando para a minha página de captura. Mas lá no anúncio eu estou prometendo que está em um artigo meu, onde tem Google AdSense, claro. A pessoa se cadastrou, ao invés de ir para essa página de sucesso, obrigado, ele vai para a página, vai para o artigo. Então além de eu capturar o meu contato, eu ainda vou ter um retorno com ele clicando, uma parte desse pessoal clicando no anúncio ali. E eu estou entregando o que eu prometi. Formulário incorporar, tá? Para colocar no site. Aqui é o formulário WhatsApp. Um on-site message, que é para você se comunicar também. Também aqui eu considero mais para a página de vendas, então se você trabalha também com vendas é interessante. E esse formulário pop-up aqui, tá? Então, o que é esse formulário pop-up? É, geralmente quando a pessoa está tentando sair do site, ou você programa para depois de um certo tempo que a pessoa está com a página aberta, aparece esse formulário. Então, esse aqui você não precisa nem de criar uma página de captura, porque esse formulário pop-up pode aparecer em qualquer parte do seu site. Então você pode criar usando qualquer um desses aqui, que vai dar certo nessa estratégia. Então se você não captura contatos, comece agora. Então vamos lá. Eu uso o Egoi, eu nem lembro desde quando, gente. Então é o serviço que eu, eu vou parar de falar serviço de email marketing. É o serviço que eu indico, tá? Então eu vou selecionar aqui o formulário pop-up, tá? Deixa eu tirar aqui. E que lista de contatos você quer se cadastrar? Tá? Eu vou escolher uma, que eu quero comprar um carro. Tá? Clicar em avançar, claro. Você tem que ter criado essa lista antes. Isso aí, você vai aprender, claro, quando estiver usando a ferramenta, se você ainda não usa. Você cria uma lista antes, tem muito simples. Avançar. Ele pergunta se eu quero do zero, se eu quero o modelo Egoi, se eu quero importar. Eu vou clicar em modelo. Realmente eu crio o meu próprio modelo ali depois, mas eu vou usar aqui o modelo, tá? Então é isso aqui, ó. Desconto em batível. Claro, não vai ter nada a ver com desconto aqui no meu blog, tá? O formulário pop-up, português é o Brasil, definido. E aqui eu vou editar, tá? Então vamos lá, vamos avançar. Beleza. Vou ativar aqui. Ó, interessante, ó. Aqui aparece um texto, eu posso modificar. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, não. Detalhes técnicos, não. Porque quando for usar a ferramenta, você vai aprendendo isso. O importante aqui é você aprender a estratégia. Mas olha só, o que é esse Olá FName aqui? Esse FName aqui, ele vai puxar o nome da pessoa. Então se você, quando você vai fazer a sua captura, se você pede nome e e-mail, tá? Você pode usar esse FName aqui, que ele vai, por exemplo, se eu me cadastrei na sua lista lá. Seu nome, Gustavo Freitas. Seu e-mail. É, xxx, arroba, gmail e tal. Beleza. Quando ele fosse comunicar comigo, eu vou falar assim. Olá, Gustavo Freitas. Aproveite esse desconto, a sua informação de contato está atualizada, tá? Então, eu vou... Claro que para a minha estratégia que eu vou colocar outro texto, vai depender muito do site que você está usando, tá? Quando que eu aciono esse pop-up aqui que eu escolho, tá? Ao ver a página, ou seja, a página carregou o artigo, carregou para mim, aparece. Eu não acho interessante assim. Na minha estratégia, tá? Por isso que ele dá várias opções para que você use na sua estratégia, tá? Ao percorrer a página, ao fim de um certo tempo na página, pode ser interessante. Ao ver determinado URL, ou ao sair da página. Então, quando eu tentar sair da página, se o visitante for para poder clicar no X, ou levantar o mouse para cima, esse pop-up vai aparecer. Eu, na minha estratégia, acho isso aí perfeito, tá? Condições de visualização, mostrar sempre. Mostrar uma vez por cada visita, uma vez por dia, uma vez por mês. Então, se eu visito o seu site hoje, visita amanhã, se eu deixar mostrar sempre, sempre vai estar mostrando esse pop-up para mim. Isso pode ser um pouco cansativo, tá? Então, eu vou colocar aqui, mostrar no intervalo de datas. Desculpa, intervalo de datas não. Mostrar uma vez por cada visita, porque assim não fica mostrando para a pessoa toda hora, tá? Vou clicar aqui em avançar, não editei nada, porque naquela outra parte ali, porque eu estou aqui só mostrando mesmo para vocês. E aqui é onde eu posso editar várias outras coisas. Posso tirar essa imagem daqui, tá? Posso escrever uma outra coisa aqui que teria mais relação, tá? Por exemplo, você tem que pensar a sua estratégia, né? É um blog sobre carros? Quer comprar carros com descontos incríveis? Tá? Basta inserir seu e-mail para receber um cupom que está lá. E aqui eu escrevo o que eu quero também, né? Ah, basta colocar seu e-mail abaixo e você vai receber notícias sobre carros com desconto, ou algo assim. A pessoa vai colocar o e-mail, tá? E aqui também eu vou mudar o nome, não vai ser receber cupom, né? Vai ser se inscrever, ou algo assim. E a pessoa vai se inscrever. Então, você vai salvar aqui o seu formulário, vai continuar aqui fazendo, tá? E depois salvar ele vai gerar um código. É esse código que você vai colocar lá no seu site, tá? E sempre que a pessoa for sair, ela vai... E quando a pessoa, o seu visitante for sair, vai aparecer isso para ela. Isso é interessantíssimo, gente. Então, eu vou voltar a falar aqui. Usar uma estratégia, tá? Usar uma estratégia de captura de contatos é essencial. Com o Egoi você consegue capturar e-mail, capturar o WhatsApp e também colocar o Web Push, né? Que é a notificação de push. Você está cansado de ver isso em sites que você entra e aparece lá perguntando Ah, você quer receber informações? Você permite? Sim? Não? É isso aí. Aqui no Egoi, tudo centralizado, tá? Então, assim, se você não usa uma estratégia de captura ainda, eu posso te afirmar, como diz a minha amiga, a minha amiga, a irmã, a Graciela Barbieri, se você não estiver capturando contatos, você está deixando dinheiro na mesa, tá? Você está deixando de ganhar dinheiro. Você está deixando de colocar pessoas, tá? Que estão passando pelo seu site, não importa se o tráfego é gratuito, se é pago, estão passando pelo seu site e estão indo embora. Está perdendo a oportunidade de colocar eles numa lista, colocar eles numa comunidade e conversar com eles todos os dias, tá? Sempre está enviando novos conteúdos e trazendo novamente eles para o seu site, isso gerando mais renda ainda para você, ok? Então, olha só. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você, se você ainda não conhece, para você conhecer o Egoi, tá? E se você achar que é o momento de começar a capturar contato, eu vou dizer que você achar, né? Eu estou falando que isso é importante, mas... Cada empreendedor cuida do seu negócio como acha melhor. Se você achar que é o momento de você começar a criar uma comunidade em torno do seu blog, começar a ganhar um dinheiro a mais, você vai se inscrever no Egoi aí e vai começar a utilizar ele, tá? Para ter mais resultados no seu negócio. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você não esqueça de deixar o joinha, ajuda demais o canal a crescer, me incentiva a fazer mais vídeos. Meu tempo é muito curto, mas eu tenho muita vontade de compartilhar algumas ideias com vocês, principalmente agora que o Google AdSense está cada dia tornando mais conhecido por essa questão de várias empresas que estão entrando no mercado, tá? Várias empresas investindo em blogs aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma olhada aí no canal, ativa o sininho das notificações, você vai ver que tem muito conteúdo gratuito para te ajudar no seu negócio, tá? E se você puder ainda, compartilha esse vídeo aí nos grupos de Google AdSense, de blogs aí que você participa, que eu sei que você participa. Compartilha aí também para me ajudar, ok? Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, ou algum outro assunto que você queira me perguntar, deixa aí nos comentários que eu prometo que eu te respondo aí o mais rápido possível. Ficando por aqui, sucesso no seu negócio e sucesso aí também na sua vida. E aí E aí